Olá Canaris, como é que vocês estão? Agora vamos às atualizações que eu fiquei devendo aí no último vídeo. E, bom, não tem outra forma de começar de uma maneira muito feliz, inclusive, de dizendo que nós vamos para a Inglaterra ano que vem. Nós voltaremos ao Carrow Road em 2025. Eu e outros membros da comunidade brasileira do Norte estaremos lá presentes. E eu estou muito feliz de anunciar isso aqui. Em breve eu vou estar trazendo também as outras pessoas que vão fazer parte desse momento comigo, com o clube e com a comunidade brasileira do Norte de novo. Para falar um pouquinho também das experiências que tiveram no passado, das experiências que esperam ter no futuro. Então, a gente está muito feliz porque foi um planejamento de cinco anos para poder fazer isso. E finalmente a gente conseguiu se unir para poder estar lá todo mundo junto. Vai faltar, gente. Sempre vai ter gente nova chegando também. Mas a primeira vez eu fui sozinho, entre aspas, e eu senti que dessa vez tinha que ter pelo menos algumas pessoas da comunidade, se não todas, mas enfim, quem pôde participar já está dentro aí desse futuro evento que vai acontecer em maio de 2025. Enfim, a gente está muito feliz porque o clube convidou a gente novamente, a gente faz parte do Global Canaries, nós somos membros oficiais do clube. A gente faz parte do Canaries Trust, que é a parte de conselheiros, sabe, sócio deliberativo do clube do clube, conselheiro. Se vocês já viram a série do Wrexham, vocês sabem que eu estou falando porque todo time que pelo menos tenta ter uma voz da comunidade em torno do clube, dentro do clube, tem um Trust, que é esse conselho de sócios do Norwich. A gente faz parte disso porque o Canaries Trust, que é o nome desse conselho, ele tem interesse direto em estar unindo aí os Global Canaries, não só aqui da América Latina, mas como também do mundo todo. Então, eu tenho uma parte dentro do Canaries Trust, eu acabo sendo uma espécie de representante dele aqui no Brasil também, além do próprio Norwich City FC Brasil. Então, é tudo interligado, assim, está tudo sendo feito com o maior carinho, com a maior dedicação para que seja da melhor maneira possível. E em breve eu trai mais informações, a gente vai fazer provavelmente novas coisas para a comunidade, camisa, cachecol, bandeira, a gente ainda não sabe exatamente o custo disso, mas vamos atrás porque vamos celebrar aí 15 anos de paz, estamos celebrando na verdade, e é por isso que a gente também proclamou que 2025 tinha que ser a visita. Então, como lá são temporadas de meio a meio, de ano, então acaba que 2025 seja o fim da comemoração dos 15 anos da paz, que a gente já tem 15 anos, a gente completou esse ano, então a gente termina aí no fim da temporada do ano que vem. Torcendo sempre para o Norwich ser campeão ou então ser promovido para a Premier League naquela altura. O que mais, galera? A gente está vendo não só a viagem, mas como também essa parte mais de merchandising. Lembrando que a gente não comercializa nada, o Norwich, tudo que a gente faz aqui no Norwich City FC Brasil é por amor ao clube, a gente se une com a comunidade brasileira e tenta distribuir o máximo de material possível. A galera faz vaquinha, a gente se une e se junta para comprar as coisas e mandar fazer as coisas, cada um pega o seu ou compra para mais pessoas. Às vezes a gente também acaba ajudando a galera da comunidade. Então, a gente tenta trazer um pouco do Norwich para vocês que fazem parte do nosso grupo, seja de uma coisa especial do clube como essa, o Global Canary, seja a gente fazendo coisas nossas, fazer camisa, fazer bandeira, cachecol, o que for. A gente tenta da melhor maneira possível estar unindo todo mundo. E uma outra novidade, essa é um pouco mais relacionada à minha pessoa, eu participei de um documentário, ainda está em produção, não posso dizer exatamente o que é, porque não sei se eles querem que eu fale. Então, em breve vocês verão alguma coisa aí de documentário, mas não é nada de Netflix, nada disso não, é só uma participação que eu fiz num documentário de faculdade, de formação de curso de TCC. Achei bem legal a proposta, acho que deve ter outros criadores de conteúdo de outros times fora do Brasil participando, né? Então, deve ter eu de outros clubes fazendo a mesma coisa, a mesma aparição aí. E eu tentei passar um pouco do amor que eu sinto pelo Norwich e do carinho que tem por essa comunidade que foi se criando junto com o meu amor ao clube. E principalmente, né, pelo também os torcedores de lá com a atenção que eles têm com a gente aqui no Brasil. E o clube também, claro, né? Porque se não fosse pelo clube dando toda essa atenção que ele dá pra gente, né? A troco de nada, né? Ele não cobra nada da gente e oferece tanto. Talvez aí a comunidade não tivesse a tamanha importância que tem pras pessoas que estão nela. E assim, talvez se o Norwich não fizesse o que faz, talvez o Norwich não seria tão grandioso como é nesses aspectos. Acho que é o único clube do mundo que faz o que faz do jeito que faz, né? Desse jeito carinhoso, receptivo, com gente do mundo todo que, enfim... Eu nunca vi isso em nenhum lugar. Seja aqui no Brasil ou nos times mais da mídia lá de fora. Então, acaba que torna especial torcer pro Norwich por conta desse carinho também que o clube tem com a gente. Beleza? Meus amigos, é isso. Eu tô tentando me organizar mais porque eu já roteirizei todos os episódios do Canary Cast de décadas do Norwich. Fiz uma versão pra TikTok. Na verdade, tá só roteirizada. Essa versão de TikTok também vai entrar aqui nos Reels, caso você esteja vendo isso no Instagram. E pretendo também publicá-la nos Shorts, caso você esteja vendo isso no YouTube. A minha intenção é fazer com que vocês consigam ver uma versão resumida desses podcasts, porque é muito grande mesmo. São episódios longos. Então, tem também a versão resumida, porque, enfim, eu sou velho e tenho que me adaptar ao público jovem também. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer algo especial aí. Já tá roteirizado, falta gravar. E eu vou tentar traduzir um toque especial de edição pra esses mais curtinhos, porque aí é mais prático de fazer no episódio mais curto, né? O episódio longo acaba sendo mais uma conversa minha com vocês do que qualquer outra coisa. Beleza? Canaries, então é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eu demorar, é porque tá nessa correria. Não parece, mas é bem complicado arrumar tudo isso, porque não é meramente dizer pro clube, beleza, a gente vai, é passagem, isso aí. Não, tem que ver dia a dia, como é que vai ser a rotina lá, os tours que a gente vai fazer junto com o pessoal do Canary's Trust e com o clube, os lugares que a gente vai visitar. Então, tem muita coisa que eu tô tendo que ver, até porque eu quero que essa experiência seja incrível pra todos que estiverem comigo, assim como foi pra mim na minha primeira vez que eu fui. Então, tem que ser perfeito, tem que ser perfeito e vai ser perfeito, porque eu vou me esforçar bastante pra isso sair da melhor maneira possível, tá bom? E aí quando eu terminar lá, né? Quando eu terminar a viagem de lá, ou então até durante mesmo a viagem, eu vou postando algumas coisinhas. Eu vou fazer conteúdo lá também, vou me programar pra isso. Comprei material novo, né? Vocês tão vendo que o microfone aqui é um lapela diferente, um lapela novo. Então, tô me esforçando também pra fazer um material ainda melhor pra vocês. Tô até estudando essas coisas, cara, porque eu quero realmente que seja muito legal esse conteúdo. E, novamente, a página não é feita pra monetizar, não é feita pra, enfim, pra estourar na internet. É só mesmo pra ter um espaço pra mostrar meu carinho por esse clube e pra abrir espaço pra outras pessoas também poderem se apaixonar pelo Norte. Beleza? Agora sim, muito obrigado a todos. Sigam o Norte City FCBR em todas as redes sociais. Quando o Twitter voltar, ele já existe, né? Nossa primeira página foi no Twitter, inclusive. Em redes sociais foi no Twitter, né? A primeira. Então, quando voltar, vocês sigam lá também, por favor. E é isso. No mais é on the ball city, never by the danger. Come on, yellows! Fui. Valeu, pessoal. Abraço.